Olha que delícia! Minha cunhada quis comer manga com sazon Sabonete, gente Comer cocô Oi, meus amores! Tudo bom, gente linda? Eu sou a Kate Castrecini E hoje eu vou experimentar os desejos de grávidas mais estranhos Inclusive os que eu tive nas minhas três gestações Mas antes, se inscreve no canal se você não é inscrito Clique em gostei porque eu sei que isso é muito títico Você vai clicar em gostei e compartilha esse vídeo com um amigo ou uma amiga Pra também fazer parte da nossa família Castrecini Agora me diz uma coisa Você já ficou grávida ou você conhece alguma grávida Que teve um desejo muito estranho? Então comenta aqui pra eu saber qual desejo que é Que eu fiquei super curiosa Na gravidez do Kaique foi a gravidez que eu mais tive desejos esquisitos, gente E o primeiro desejo foi comer pescoço de galinha E eu vou ter que viver a dona Arlene e vou ter que achar pescoço de galinha a essa hora Será que eu acho pescoço de galinha aqui, rapaz? Ih, rapaz Como é que tem? Pescoço de galinha eu não achei, gente Deu ruim Vou tentar achar em outro mercado, mas eu acho muito difícil Acho que é só em açougue E aqui em outro não cabe Vamos ver se tem ou pescoço de galinha Eu acho que não vai ter Amigo, boa noite Aqui vem de pescoço de galinha? É? Tem É congelado? É congelado Aqui, achei Pescoço de frango Achei Olha que delícia, meu amor Olha o pescoço E esse é sem pele Não, eu não quero ver nada Esse é sem pele Agora como é que faz? Eu sei lá, perdoa minha vó Gente, sério Só de olhar pra isso Me dá uma ânsia E eu amava, velho Sabe? Hoje eu Mas era com pele ou sem que você comia? Ai, a Chiara querendo comer Sai, Chiara Daí É mó essa cachorra Você tá doida? Você vai querer, filha? Não Quer, Zaya? Você quer, filho? Eu vou ligar pra pessoa que fez na época Que foi a avó dela Então eu vou ligar aqui agora pra dona Arlene Vamos lá ligar pra dona Arlene comigo Que ela vai me explicar como é que ela fez igualzinho Então vamos lá E aí, tudo bem? Tudo bem Ó, você coloca esses temperos que você tem Todos? Aí, os temperinhos Não, coloca um É que ela não gosta de muito Assim, pra tirar Ficar muito tempero, né? Então você põe um pouquinho de tempero Põe sal E coloca pra... Na panela Refogar Dá uma cozinha Mas eu coloco na panela de pressão Nossa Vou fazer e te mostra aqui Beijo Tchau Beijo Tchau Eu não sei se vocês sabem Mas depois que uma grávida tem um desejo de uma coisa Ela come E depois ela botava tudo pra fora Pelo menos comigo foi assim, sabe? Então, eu tô um pouco tensa com isso aqui Porque tem 14 anos que eu não como isso E nem nunca cheguei mais perto disso, gente Não tô fazendo drama É um drama real Vou tirar pra eu não ser... O cheiro já tá me matando Tem até uma homenagem Gostou? Tem até uma homenagem aqui, senhor Desculpa quem gosta, gente Mas eu... Tem até uma homenagem Vamos lá? Pode tirar? Pode Pera Tá com o contrário O que que é isso? É um coração Tá um coração, gente Ainda fui carinhoso Fiz um coração pra ela Você vai ter que comer também, tá? Não, não Você O desejo foi seu E daí? A gente tem que experimentar Nós somos uma família Nós estamos experimentando o desejo de grávida Você experimentou? Não, vamos lá Não, eu não vou não Só tá aí E aqui Pegando com a mão mesmo Porque isso aqui é cheio de negocinho Tem muito osso, né? Ficou bom? Tá igual era quando você comia? Olha os ossinhos Ninguém lembra do goi Tá sem sal Mas tá com um goi de frango normal E é frango normal Só tem mais osso Mas é nojento de Só tem mais osso Deixa eu Eu não gosto Frango Frango Só tem muito ossinho, né? É, mas esse aqui tá sem pelanca O que eu comi tinha pelanca Ainda falei Eu falei Esse aqui tá até sequinho Tá sem pele Tá bom Experimentamos Passamos no corpo Tem gosto de frango O cheiro tá pior do que o gosto Mas assim Olhar me dá uma sensação ruim Tantão da minha público Que a gente precisa apagar o leite das pinhosa, né gente? Uma pausa pra perguntar a vocês Se vocês já compraram a sua gominha Transfer Gummy Da Cassie Cosmetics Gente, essa gominha é maravilhosa Ela ajuda seu cabelo A sua unha a crescer muito mais forte A sua pele ficar maravilhosa E a sua imunidade lá no alto Tudo isso porque ela é um complexo de vitaminas Onde tem ácido hialurônico Que deixa a pele maravilhosa Tem biotina pro cabelo Tem vitamina A, vitamina B, vitamina B12 Gente, é tanta vitamina Que até eu esqueço Quais vitaminas que tem aqui dentro De tanta vitamina boa Então corre pro site Aproveita que você tem cupom de desconto Que é exclusivo pras seguidoras aqui do YouTube Que é Kate10 Então corre pra lá E adquira já a sua gominha Da Katezinha Já no finalzinho da gravidez do Kaique Eu tava na praia E eu tive uma vontade absurda De comer limão com sal, gente Esse eu não tenho tanto nojo, não Não? Não Esse aqui tá de boa Tranquilo, né? É tranquilo Posso tirar? Pode Esse aqui eu acho mais tranquilo Só vai ser meio azedo, né? Vamos lá Deixa eu botar agora Gente, limão com sal Eu acho que tem muita gente que faz isso Se você chupa limão com sal Porque muita gente faz isso Sim, porque eu já conheço O Kaique já comeu Ele come limão com o outro O Kaique faz isso direto E tem gente que, por exemplo Eu me invés a experimentar isso com uma tequila Tem isso Isso aqui com tequila Com bebida, com cachaça Eu? É Experimentar tipo, cara A parte do sal é boa Mas o limão vazio Como que eu chupei isso aqui? Vamos ver se eu consigo Sem careta, filha Vem aqui Duvido aqui Pessoal vê Aqui, vem cá Ela já lambeu só Ai, meu Dei minha unha, cara Ele quer comer minha unha Nossa O pior é que eu lembro De eu chupando isso aqui Gente, era assim Olha Eu chupava Eu pegava quatro limão Cortava Tem que sair o caldinho do limão Não é pra lamber o sal, não Já na gravidez da Elisa Eu não lembro de ter tido Um desejo assim Extremamente maluco Mas quem é das antigas aqui Deve lembrar do meu surto De comer batata Lion's Do pacote verde, gente Eu simplesmente ia no mercado Comprava quatro pacotes Dessa batata aqui Pra poder comer no mês, né, gente? Já que eu tava de dieta e tudo mais E eu simplesmente Comia as quatro No mesmo dia E depois eu lutava pra caramba Oh, eu tô já me roubando aqui Elisa adora essa Era desejo de quando era dela Agora esse daqui, gente Nem é ruim assim, sabe? Por muito tempo Eu fiquei sem comer Confesso a vocês Mas tem um tempinho Que eu já voltei E tenho gostado bastante Na minha última gravidez Eu não tive muito desejos malucos, sabe? Mas eu tive um desejo específico De um prato Que só de pensar nele Me dá ânsia até hoje Juro, eu não consigo comer, gente Só de pensar me dá uma vontade Ela ficou louca Querendo comer um prato De um restaurante muito famoso Aí eu pedi pela internet Quando chegou Ela comeu isso aqui Parecia ser a coisa mais gostosa do mundo Quando ela tava comendo Eu vim no banheiro Aí eu escutei um barulho E fui ver o que que era Ela tinha vomitado tudo Tava chorando Sabe o que é o pior? Que nem pô, fui eu Eu só vou ficar devendo pra vocês Esse prato Porque parece que o prato que eu comia Saiu, né? Do cardápio Pois é, não tem mais Que loucura Ele tá tentando aqui pedir Tudo mais E não tem Fora esses meus desejos Que nem foram tão malucos assim, gente Confesso pra vocês Que não foram tão bizarros Teve os desejos Das minhas seguidoras Lá do Instagram Que me mandaram vários desejos malucos E eu resolvi experimentar aqui junto com vocês Algum deles Agora a gente vai reproduzir Alguns desses desejos malucos Agora nós dois vamos experimentar, né? Não tinha nada a ver com isso Claro que tinha Porque esse desejo não era meu Era das nossas seguidoras e tal Então a gente vai ter que compartilhar junto Inclusive a Elisa já tá vindo aqui também Também vai, Elisa? Que jeito Nossa, a gente vai saber agora A gente vai ler e vai descobrir Meu Deus Lá vem Então vamos lá Beca Underline TTS Beijo, mulher Ela botou Minha cunhada Quis comer manga com sazon De onde vem essa explicação? Como que a pessoa quer comer manga com sazon É um temperinho, Elisa Vamos ver como é que vai ser É um temperinho de botar na carne Salgado Então vamos lá Nossa, não é assim? Combina com a manga Amarelo É porque você comprou de sabor camarão Pra combinar Boa Vou pegar um de camarão pra combinar Ih, vai ficar pior ainda Vai Do que eu imaginei Você primeiro Não, vai você, amor Tem que comer inteiro assim Péssima combinação Deixa eu comer uma pura Meu Deus E a manga tá maravilhosa, gente Reprovado Nossa, é muito ruim Fica com gosto na boca ainda É, por isso que eu tô comendo desespero Tô comendo a manga pura Pra ver se sai Caraca, você que experimentou isso Quero ver se você comeu de novo Alguém mais já teve esse desejo De comer manga com sazon Então é muito ruim Esse é um fã clube meu My Angel Kate Beijo, mulher Ela botou Kate, a minha mãe estava Quando ela tava grávida de mim Ela comia muito Azeitona com cat chupi Não, mas pelo menos assim É uma invenção de salgado com salgado, né? Não, o salgado com doce O cat chupi é doce Não, cat chupi você bota em hambúrguer Você bota em... Tá, mas ele não é assim Tá, mas eu uso em coisa salgada Pode ser que dê uma combinação boa Eu não acredito nisso, não Apesar que cat chupi vai bom com tudo, né? Vamos ver Já vi que é um Combi uma mão Nossa Mas quem gosta de sal, né? Não Não Ninguém Em sã consciência Vai comer isso Grávidas a gente entende Porque grávidas estão Planecendo por um momento Muito louco De hormônios dentro de si E bota louco nisso Então come Eu já vi gente falando Que comeu terra Que comeu barro Que comeu tijolo Já vi Esse, gente Foi recorde E eu não acredito Que eu trouxe isso pra cá Não acredito Belly Rodrigues Ela foi uma De várias Que falaram Eu comi sabonete Nas minhas Duas gestações Ela não comeu Nenhuma gestação Ela comeu Nas duas gestações Sabonete, gente Ai, é inacreditável Eu não tô acreditando Caraca Não acredito Não acredito Qual é a explicação? Fala, amor Qual é a explicação De querer comer sabonete? Não sei O cheiro Que é cheirosinho Não, ele sai cheiroso, gente Meu Deus Amor, vai você primeiro Amor, vai você primeiro Vai, vai Seja cavaleiro Vai Caraca, maluco Que situação Vai cagar no dente Vai cagar no dente Você só arranhou, Joaquim Você nem comeu Tá barulho O gosto tá todo na boca já Nossa, gente Eu só passei a língua É muito ruim É, pra morrer, né Ai, amor É muito ruim Ué? Não 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 Ah, tá Meu Deus No momento Eu achei que ela tava gostando Caraca Garna lima Não Meu Deus Esse aqui Eu acho que é o mais Doido Superou a manga É, vai comer tijolo Comer barro Ou comer cocô Minha mãe Esqueceu Que a minha mãe quis comer Eu comia diarreia Ela comeu? Não A minha avó fez um doce de banana Assim, bem parecido Ela comeu e ficou imaginando Que ela ia me a diarreia Meu Deus Vou até sentar pra contar pra vocês Minha mãe, quando tava grávida Do Kevin Ela quis comer a minha diarreia Gente A minha mãe Teve o desejo mais bizarro de todos Com certeza Eu vou ficando por aqui Mas você não sai do canal Sem se inscrever Sem deixar seu gostei Sem deixar o comentário pra Katezinha E compartilhar com um amigo Fechado? Eu volto no próximo vídeo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus